Olá! Hoje nós vamos fazer peixe empanado com Doritos e Wasabi. Ficou curioso? Me acompanha nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. E hoje você vai conferir uma receita que fica com um sabor incrível. Me acompanha nesse vídeo. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles 500 gramas de filé de peixe. Eu estou utilizando a tilápia, mas uma pescada vai muito bem aqui também. Uma xícara de farinha de trigo. Dois ovos. Sal a gosto. E um pacote de Doritos Wasabi. Eu recomendo que você compre dois pacotes. Porque pode faltar um pouquinho. A quantidade varia um pouco na hora de empanar. Então é possível que se use um pouquinho mais que um pacote de Doritos. Então agora, vamos ao preparo. Eu vou começar essa receita cortando os filés em tirinhas. Algo mais ou menos assim. Depois vamos salgar essas tiras. Em seguida, nós vamos empanar essas tiras na farinha de trigo. Na sequência, nós vamos pegar um ovo e misturar com uma colher de sopa d'água. Depois que esse ovo acabar, vamos fazer a mesma coisa com o outro. Talvez, dependendo do tamanho do ovo que você utilizar, um ovo baste para empanar tudo. Daí, vamos pegar o Doritos, fazer um cortejinho nele. Então, para começar a empanar, vamos colocar o Doritos aqui. Molhar o peixe no ovo. E então, no Doritos. E é só fazer isso com todas as tiras de peixe. E aqui estão todas as tiras de peixe empanadas. Eu usei um pacote e meio de Doritos. E agora, eu vou fritar elas. E para fazer isso, eu vou esquentar em uma frigideira um pouquinho de óleo, azeite ou então banha. Aqui eu estou utilizando óleo. E depois que o óleo estiver bem quente, eu vou fritar as tirinhas dos dois lados. Um minutinho de cada lado é o suficiente. E o nosso peixe empanado com Doritos e wasabi está pronto. Agora eu vou quebrar um aqui para vocês verem como ficou por dentro. E vou experimentar. E mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, dá aquele joinha. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho